Bonjour Brasil, bonjour todo mundo, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube Fotógrafo Brasileiro em Paris. Eu sou Leandro Dias. Pessoal, eu estou em um dos lugares que eu mais gosto de visitar, aqui bem pertinho de Paris. Nós estamos a praticamente 10 quilômetros de Paris, é muito perto, não é? E você sabia que tem um lugar assim tão bonito? Eu vou mostrando para vocês, esse é o Castelo do Sol. Nós estamos no Parque do Sol, que é uma reserva, inclusive é um domínio grande. Olha que espetáculo que é esse lugar. Olha que lindo. É muito bonito. Com jardins de ninguém menos do que André Le Nôtre. É verdade. Os jardins são de um dos maiores paisagistas da história aqui da França. Ele que foi o responsável, inclusive, dos jardins do Castelo de Versalhes, dos jardins do Castelo de Vaux-le-Vicontes, dos jardins de Tchuliri. Então, aqui é mais uma das suas obras. Olha que lindo esse castelo. Pessoal, na verdade, nós estamos numa região onde antes ainda, no local onde antes existia um outro castelo que foi encomendado por Colbert. Colbert, quem já viu aí a série de Versalhes, vai saber identificar o Colbert entre os personagens. Ele foi o responsável pelas finanças de Luís XIV, o rei Sol. Então, isso acabou proporcionando a ele, claro, uma fortuna suficiente para ter o seu próprio castelo, o seu próprio domínio. E esse castelo, depois, eu vou dar uma pincelada para vocês da história, mas esse castelo, ele depois ele foi, ele passou para o filho, depois ele foi vendido, depois ele foi vendido e depois ele ainda foi destruído na Revolução Francesa. Ele foi vendido por um agricultor na Revolução Francesa, depois foi confiscado na Revolução e aí foi destruído. Depois, isso em 1856, é que eles construíram este castelo que vocês estão vendo aqui agora. Olha que lindo! Olha que lindo! É bonito ou não é? Só essa imagem aqui já merece o seu like, viu? Extraordinário! Eu gosto muito desse lugar, não é à toa. Eu já morei aqui perto. No começo, quando eu vim, quando eu morei aqui na França, eu morei aqui pertinho e aí foi dessa forma que eu descobri o Parque do Sul. E realmente foi uma descoberta maravilhosa, porque foi um dos primeiros lugares que eu me encantei aqui da França foi esse. Então, eu tenho um carinho muito especial por esse lugar. Olha aí, eu vou chegar um pouco mais para frente para mostrar para vocês. Olha que espetáculo esse ângulo aqui, pegando com essa fonte linda o castelo de fundo. cada ângulo que a gente vê. Eu já fiz ensaios aqui. Já fiz. E rende, sem dúvida, rende fotos lindas, lindas, lindas. em inscreva-se. E 16 minuncias. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto